Põe! Vai, vamos! Vai, vamos! Boa! Agora pra frente que a gente tem que baixar! Agora pra frente que a gente tem que baixar! Apanhe! Apanhe! Tem que acima dele! Tem que acima dele! Vai, vai, vai! Isso aí, vamos esconder! Vai, vai, vai! Boa! Mandei, mandei, mandei! Passe, coloque uma bola! Passe! 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 Sente! Sente! Sem a formação! Tá na posição encaixada! Volta! Passe! Hino do! Isso! Não giro! Só pega! Só pega! Só pega! Hino do! Alta! Hino do! Hino do! Hino do! Hino do! Hino do! Hino do! Deixa o tempo deles entrar! Hino do! Ó! Atenção Boa! 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 Boa!